Galera, existe um item que obrigatoriamente você precisa coletar em quase que todas as fases de Black Meme e Phil Kong para que no último ato, o sexto, seja liberado a uma boss fight secreta e assim você consiga lutar contra esse colosso que eu estou mostrando aqui. O bicho é bruto. O item em questão se chama Skanda e ao todo serão cinco deles a coletar. É possível que você já tenha pego um ou outro durante sua jogatina e ele dropa de cabeças de Buda específicas petrificadas e espalhadas no mapa. Quase que toda vez aí vai estar atrelado a um babuíno que sai correndo ao te ver. Nesse vídeo eu quero mostrar a localização exata de cada um desses itens, a boss fight final e obviamente a conquista que você ganha com isso. Vale ressaltar que não é um item perdível e mesmo que já tenha até mesmo fechado o game, é possível voltar nas fases, coletar, enfrentar o boss e pegar a conquista, combinado? Bora para as localizações. No ato 1, partindo do santuário Colinas da Frente, siga pelo caminho que eu estou fazendo aqui. Chegando nesse local, você vai ver um babuíno assustado diante de uma cabeça. Ele vai sair vazado, você só precisa ir lá e resgatar o item Skanda da Forma. No ato 2, partindo do aglomerado rochoso, você precisa seguir o caminho que eu estou fazendo aqui, focando à esquerda do personagem. Chegando aqui pela primeira vez, você vai se deparar com um boss de pedra. Derrota esse cara. Note que ainda aqui no cenário, você vai ver uma rocha grande que possui uma certa interação. Ao interagir com ela, você poderá despertar um segundo boss de pedra ainda mais irado que o primeiro. Derrotando esse cara, você vai ter acesso ao Skanda da Sensação. Então, galera, detalhe, de primeira, quando você chegar aqui, você não vai conseguir despertá-lo, tá? Isso, porque para despertar esse último boss de pedra, você precisa fazer toda uma quest. Siga o vídeo que nós já fizemos no canal e eu vou deixar aqui o link na descrição para que você consiga se orientar direitinho, fazer essa quest, pegar os itens necessários e então sim, depois, acordar essa pedra e derrotá-lo na sequência, tá bom? No ato 3, seguindo a partir do santuário Penhasco da Atenção Plena, me acompanhe. Atenção Plena Chegando aqui, você vai ver novamente aquele mesmo babuíno do ato 1. Se aproxime dessa cabeça e colete o item Skanda da Mente. No ato 4, mesma coisa. Você vai seguir o caminho que eu vou fazer partindo do santuário A Nascente Purificante. Chegando aqui, é só isso. para extrair o item da cabeça, o Skanda da Escolha. Agora, a conclusão está no ato 6 direto, tá? Não tem Skanda no ato 5. Partindo com a nuvem voadora do primeiro santuário, o caminho verdejante, você precisa seguir o que eu estou fazendo aqui. Basicamente, galera, nós vamos diretamente para o último ponto e para o boss secreto. Esse boss que você vai ver a seguir, aquele que eu mostrei no início, só se manifesta caso tenha pego os demais Skandas, que eu mostrei agora há pouco. Se você não fizer isso, você chegando lá, nada vai acontecer. Olha aí, ele vai se manifestar, vai ficar grandão, e aí o negócio é descer a pancada nele. O segredo desse colosso é esperar com que ele bata as mãos no chão e as permaneça lá. Chegue perto e fique batendo ali nas mãos dele, nos cristais que tem ali, para acabar com a sua vida. Ele é bem fraquinho, tá, pessoal? E você vai tirar de letra. Quando estiver próximo de morrer, ele vai se transformar em um caminho, e você só precisa subi-lo. Chegando no topo, vai ver uma cinemática final. 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 Agora com os cinco escandas em mãos, você precisa ir até aquela raposinha, o Chu, o nosso amigo que prepara ali umas poções e tal, vocês se lembram dele, né? Quando você falar com ele após ter pego os cinco escandas, vai aparecer pra você uma nova opção relacionada a isso pra conversar. Use ela. Pronto. Agora nós temos as pílulas dos cinco escandas. Automaticamente ele vai aumentar a vida, mana e estamina do seu personagem. Caso você esteja jogando no PC, vai ter acesso à conquista os cinco escandas. No PS5, nós temos menos da metade dos troféus que existem no PC e este é um que não temos ali. Então essa conquista é só atualmente pra quem está jogando o game no PC, beleza? Todavia, é importante que independente da plataforma você faça, pra ter essa luta diferenciada e principalmente ter os seus atributos ali, né? Na verdade, vida, mana, estamina aumentados significativamente. Então não deixe de fazer. Galera, é isso. Dica rápida, mas espero que vocês tenham gostado e que tenha te ajudado também caso você não tenha feito isso, beleza? Um beijo no coração, sucesso, tamo junto demais. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu! E aí E aí E aí Vamos lá.